Oi, me chamo Andressa Gomes, sou designer de micropintura. Aqui no canal eu ensino tudo o que eu sei sobre adesivos artesanais, mas caso vocês queiram aprofundar mais, tem o meu curso de cartão, onde eu ensino técnicas, onde você vai conseguir fazer qualquer desenho de cartão. O vídeo de hoje já era pra ter sido postado há muito tempo, mas como já estava em cima, em cima, já estava quase no dia das eleições, então não teve como liberar esse vídeo. Então como vai ter o segundo turno e temos 30 dias aí pela frente, nessa questão de eleições, então resolvi trazer aí um videozinho pra vocês. E os modelinhos que eu vou estar fazendo hoje vai ser o modelinho do Bolsonaro e do Lula, tá? Eu vou fazer os dois aqui pra vocês, espero muito que vocês gostem desse vídeo. E pra fazer esses modelos eu vou estar usando a folha cartão. Essa folha foi criada por Cris, ela criou essa folha pra estar ajudando as meninas no grupo. Entrei em contato com ela e eu pedi pra ela, pra mim usar essa folha, fazer um vídeo aqui pra vocês, pra servir de inspiração pra vocês. E eu vou estar disponibilizando o arquivo no meu canal do Telegram e no meu canal do WhatsApp, que é um grupo do WhatsApp onde vocês recebem todos os meus conteúdos. E como ela autorizou eu fazer isso, então tá tudo ok, tá certo? Tô postando sem medo esse vídeo, porque geralmente eu gosto de dar os créditos à pessoa que criou o material. Então como ela autorizou que eu liberasse, então eu vou estar liberando pra vocês. Pra quem já faz parte do meu canal no Telegram e mesmo entrando agora, vocês terão acesso ao arquivo pra baixar e já imprimir, já começar a trabalhar. Pra quem já faz parte do canal, que é um grupo no WhatsApp onde vocês recebem os meus conteúdos, vocês vão ter acesso já a esse arquivo também. Mas se você for entrar agora, infelizmente não tem como ter o acesso, porque você não vê as conversas que estão lá já. Você fica tudo em branco. Então no Telegram você tem essa chance aí de baixar esse arquivo entrando agora no meu canal do Telegram, tá certo? Vocês vão conseguir baixar normalmente. E pra gente dar os créditos à Cris, eu vou estar deixando o Instagram e o canal dela aqui nos comentários fixados. Ela tem um canal onde ela mostra a rotina dela, tá certo? E tem um Instagram também, onde você também pode estar dando os créditos por lá, seguindo ela, acompanhando o trabalho dela. Quero agradecer à Cris aí pelo carinho, pela iniciativa de ter feito um arquivo de doação pra ajudar outras meninas. Isso foi muito lindo, gostei muito do seu gesto, parabéns. E, gente, vai lá no canal dela, é top de linha, vocês vão gostar, ela posta muita rotina. Eu particularmente amo. Já vou pedir pra vocês também deixar o likezinho aqui no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrita. Não esquece de compartilhar o vídeo, vai estar me ajudando demais da conta. Eu não peço nem dinheiro, nem nada disso. Eu só peço que vocês deixem o like e compartilhem o vídeo, que tá ótimo pra mim, já tá me ajudando demais da conta. E já falei tudo, roda a vinheta. Eu vou começar pelos materiais que eu vou estar usando nos modelos. Eu vou estar usando xadrez e tinta cintilante pra dar um efeito de brilho, porque é um efeito bem delicado e bem bonito que fica. Eu amo o brilho e vou estar usando o verde natal e o amarelo. O pincelzinho zero pra contorno da Ellen Colo, que é um pincelzinho que vocês já conhecem, que eu uso bastante. E minha cartelinha aqui já tá preparada com a pasta de... Eu falo pasta Ellen, mas é uma pasta de encadernação que eu uso. E já tá preparada com a base fosca também, tá certo? Pra fazer esse modelinho é muito fácil. Eu vou somente seguir como tá no desenho. E é isso, gente. Não tem erro trabalhar com desenho de cartão. É a mesma coisa de você pegar uma folha, né? Uma folha em branco, colocar o desenho por baixo e fazer. É a mesma coisa. E você tem que ter uma agilidade na questão de usar o pincel zero pra contorno. E isso é com o tempo, com o treino, tá? Então, é bem fácil de fazer. Eu tô fazendo esse modelinho aqui do Bolsonaro, só pra servir de inspiração pra vocês, tá? E pra vocês verem que é só seguir o desenho, tá bom? E ter cuidado na questão do pincel tá muito encharcado de tinta, tirar o excesso. Isso é super importante pra que você não venha a fazer nenhum borrado no desenho, tá bom? Isso ajuda demais da conta. E é só seguir o desenho. Como esse desenho, ele não tem detalhes, ele é somente preto. Só pra... Só tem o quê? O formato mesmo da pessoa. Então, fica muito mais fácil ainda de você executar esse modelinho. E outra coisa. Essa misturinha que eu fiz de preto com cintilante é pra não deixar nenhum contorno e nenhum preenchimento falhado. Então, velho, vocês vão gostar. Se vocês já usam, me conta aqui nos comentários se vocês usam essa misturinha. E quem não usa, faz um teste aí, porque vocês vão gostar, tenho certeza nisso. E eu vou só seguindo. E sempre quando eu vejo que tá faltando tinta, eu vou e pego mais. É uma coisa muito simples fazer desenho de cartão. Não vejo dificuldade nenhuma. A questão é que tudo no começo é difícil mesmo. Muita gente vê uma dificuldade, velho. Eu tenho várias dificuldades em várias coisas. E uma delas foi no cartão. Quando eu comecei a fazer desenho de cartão, eu não fazia de primeira os desenhos certinhos. Isso foi com o tempo, foi com prática, treino. Então, pra quem quer trabalhar com desenho de cartão, vai fundo, não desiste. Continua. Você tá no caminho certo. Tudo no começo é difícil. Gente, eu quis dar uma diferenciada. Então, eu coloquei uns coraçõezinhos de verde e coloquei um coraçõezinho de amarelo nessa parte da roupinha. E o resultado é esse. Agora, pra fazer um modelinho do Lula, é o mesmo processo. Eu vou simplesmente seguir o que tá no desenho embaixo. Como não tem detalhe pequeno e nada mais, eu só vou seguir o que tá embaixo. Então, eu só vou preencher no caso. Não vai ter nem contorno. Só vai ter preenchimento já pra finalizar o modelo. Então, esse modelinho é muito rápido de fazer e muito fácil. Caso vocês queiram se aprofundar mais nessa questão de desenho de cartão, Eu tenho um curso que são 24 vídeo-aulas curtas e explicativas. São 15 vídeo-aulas ensinando as técnicas, onde você vai aprender a fazer qualquer desenho de cartão e 9 vídeo-extras de como trabalhar com adesivos de unhas. São dicas e coisas que eu uso aqui no meu trabalho e que eu tenho certeza que irá ajudar demais da conta. Tá na promoção o meu curso. Sempre eu faço promoção do meu curso. Então, eu peço que vocês entrem em contato através do link que tá na descrição, tá? Então, quem vir por esse vídeo aqui sempre vai ter o valor de promoção do curso. Então, é só clicar no link que tá aqui na descrição, tá bom? Aí, pra fazer uma diferença, eu coloquei uns corações vermelhos e tá assim o modelo. Aí, é só finalizar com base que fica pronto o adesivo, gente. Não tem segredo. É um modelinho mais fácil de fazer. É bom até pra treinar esses modelinhos, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau!